Cavaco, pandeiro, curica Solto, batendo no coração Deixa Porque hoje tudo é natural Deixa Que essa queixa assim é sempre igual Quando a cidade amanhecer É carnaval Cavaco, pandeiro, curica Ganza, tamborim, violão E o samba que cruza a magia E o surdo, batendo no coração Deixa Toma um trago e lava o coração Deixa Que essa queixa não tem solução Deixa Porque quem quer saber Não sabe não Deixa Porque hoje tudo é natural Deixa Que essa queixa assim é sempre igual Quando a cidade amanhecer É carnaval Deixa Toma um trago e lava o coração Deixa Que essa queixa não tem solução Deixa Deixa Porque quem quer saber Não sabe não Vai Deixa Porque hoje tudo é natural Ai meu violão E leva mais essa canção Deixa Deixa Que essa queixa assim é sempre igual Dizeram meu poeta Vai aí meu coração Quando a cidade amanhecer É carnaval 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 A CIDADE NO BRASIL